Foi jogo 1, guys, que teve Holy Swap? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Caralho, a Cade foi de MF e Rakan, mano. Que desgraça é essa? Jogo 2, né? Jogo 2. Vamos analisar aqui a situação do Holy Swap. Jinx e Janna contra Zaya Rakan. A Red foi de Sion Top e o Gigo de Udyr. Enquanto o Aege está de Rek'Sai de Conquistador. Nossa, mas essa Rek'Sai aqui foi flopada, não? Vendo o draft. Vamos ver o draft. O Aege estava de Rek'Sai de Conquistador contra só a composição High Range, mano. Que loucura. Ele fez dano ainda? Baniram Zeri, Lúcia, Nico e a Red baniu Tristana, Vai e Calista. Eita, olha o Viegas, mano. 50 subgiften. Obrigado, dog. Que isso? Mano. Olha o Sil com o mapa de League of Legends explicando o Holy Swap agora, cara. Que isso, mano? Guys, quem quiser subgift, já marca o Viegas aí, arroba Viegas e fala eu porque ele está dando. Ué? Olha isso, cara. Olha o Sil explicando para o Desames e para o Gigo. Dentro do CBLOL, é literalmente a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. O cara com um mapa impresso, né? Que ele imprimiu ali explicando. Impresso, né? Não está certo? O DIR pera. O DIR Oriana foi speak Jinx e Hell daí flexou a Hell e fecharam com o DIR e Jana. Uma composição boa. é Jana contra Rakan. Nossa, a Jana foi um pick muito bom aqui, cara. Jana contra Rakan. Rek'Sai. Sion. Eu amo Jana contra Sion. É muito difícil. Ela só não precisa, ela só não pode tomar o R do Sion. Mas a Jana é boa contra todos aqui, mano. É boa contra todos. Jana contra Rek'Sai, então, é o maior roleplay de todos. Eita, peraí. Já vamos ver aqui o que o Smiley postou. You have no idea how good that felt. GG Red Canids. Worst player on the Rift shit talk in Perma while... Não, pera. Vamos ler em PTBR. O pior jogador do Rift falando merda permanentemente enquanto perde solo. Quão embaraçoso é isso? Muito fraco. Muito fraco. Mano, isso foi pro Aegis? Um homem. E um coraçãozinho. E um homem muito apaixonado. Mano, caralho. Pior que o Aegis, ele tá... Eita, mais 50 subgifts do Viegas. Caralho. Valeu, Viegas, mano. Tamo junto, cara. Que isso? Guys, o Viegas tá mandando. Puta que pariu. Quem marcou ele e mandou eu, ele tá distribuindo. Brigadão, dog. Tamo junto. Papo reto. Caralho, dois. Já 120 subgifts, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Cara, e o Aegis, ele tá envelhecendo igual um leite, né? Eu tô de olho aí na cabeça vermelha, tá? Também. eu tô vendo esse spam de cabeça vermelha, um beijo para todos vocês. Eu vi que vocês estavam no Baiano TV hoje fazendo uma revolução porque eles me tiraram. Canalhas. Não conseguiram ver um gordo, gay, afeminado, periférico, bissexual e lésbica no topo. Muito obrigado, galera. Meu Deus, o Bruno Bertolini me mandou 300 reais. meu Deus. Eu ganhei chalins, eu ganhei 300 reais. Bom, agora vamos ter que fechar live, né? A cota diária de fundos batemos. Muito obrigado, Bruno Bertolini. Agora, um beijo, guys. Ele pagou o meu expediente. Tô indo fazer o corre, viu? Tô indo fazer o corre, um beijo, um abraço. Vamos se divertir. Mas, agora sério, guys, o Aegis, eu não quero ser egocêntrico, mas se o Aegis, ele seguisse a minha cal, que a gameplay dele tava defasada um ano atrás, ele não estaria tomando apavoro de europeu no Twitter. E um puta europeu ainda por cima. É verdade. É verdade, entendeu? Eu tentei avisar para o Aegis. A Aegis? Egipte. Brincadeira. Eu tentei avisar para o Aegis. A Aegis, você tá ficando defasado, cara. A sua gameplay tá complicada. Entendeu? Tá... Vamos acordando, isso não tá dando certo. Tá aí, ó. Tá aí. Não, mas isso daqui nem a certeza que é para o Aegis. Pode ser para o Brance, né? Para o Gravitar também. É porque ele falou o pior jogador do Rift. Aí fica difícil de saber quem é o pior dentro dessa rede, né? É brincadeira. Brincadeira também. É brincadeira. Ai, meu Deus. Não. Não é possível. Vocês querem me dizer isso? Por que vocês estão me pedindo para ver o Twitter do Drop, guys? Ele não postou nada. Meu Deus. Pequeno Gigante mandou cinco reais. Não. Mini, que dia a rede joga de novo? Agosto. Agosto de Deus. porque eles foram para a casa do caralho. Drop LOL. Não paravam de digitar no Barra Al. Não, vocês estão chocando. Pelo visto, o curso do Kevin Durant não deu muito certo esse split. Ainda mais com a saída do Curry esse ano. Me... 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 Puta que pariu. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mano, e o tweet debaixo dele é o de toda treta. Meu Deus. Olha o Mais Esporte. Nós lemos, guys. Nós lemos isso daqui agora há pouco. É que o Aegis e o Brents não paravam de digitar no Al. Não, vocês estão chocando. Estão fazendo um monte de merda. E aí, rapaziada, estão fazendo um monte de bosta. Nossa Senhora. Climinha, hein? Climinha, hein? Pro Kevin Durant. Né? Mas, enfim, guys. O draft, ele foi ok para os dois times. Eu não gostei dessa Hexai pra pegar o Sion, tá ligado? Acho que não tem porquê. Era só manter Hexai top, tanque contra tanque, e pegava alguma outra coisa na Art Jungle. Ficar Hexai aqui para mim foi uma merda, tá ligado? Ainda mais Hexai contra Janna. Tipo... Era só manter ela top. Mais nada. Hexai e Django contra Janna não faz nada, mano. Nada, 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 nada. Vamos ver agora como eles fizeram o swap. Muito inteligente essa Ward aqui. Eu, inclusive, que fiz a LCK hoje, essa madrugada, eu falei. essa Ward na passagem, ela é muito importante, porque o time a sua pá, ele pode ficar meio que no mid ali. Se ele ver passando por aqui, aí ele toma a decisão dele, se ele quer a sua pá ou se ele quer dar match. Entendeu? Então, isso daqui é muito pica. Ele errou a Ward? Cara, acho que não. Acho que essa Ward aqui está muito bem paga. Ela não está sendo pega. Ah, não. Ela não está sendo pega, mas viram que eles o ardaram ali. Ele poderia ter botado um pouquinho mais para eles não verem, né? Um pouquinho mais para a direita ali. O Sai... Mano, a Red também respondeu muito bem esse Holy Swap. Entraram bot. O Sion está fazendo a jungle com a Rek'Sai. A mesma coisa do... da Hell e do Jir. Mano, isso daqui é literalmente seasons passadas fila em 2014. Patrick Rebello Designer mandou 5 reais. Fala, no mundo em que a Cade ganha da Pine. O que a Cade vai precisar fazer para ganhar da Lord na final? Responde essa, Minerva. Você é muito gatinho. Pau no cu dos cabeças vermelhas. Não, que isso, deixa eles. Cara, para ganhar contra a Loud, não só a Cade, como qualquer outro time vai precisar fazer, mano. sei lá, mano, milagre. Difícil, não? Muito difícil. Os dois times estão mandando bem, cara. Pegaram barricada, o Jojo botou demolish. Jojo com certeza pensou nesse demolish em swap, tá? A Red estava muito estudada, cara. Eles pensaram nisso. Olha aqui. não gostei que o Jojo veio de cometa, não achei inteligente, tá? Não achei inteligente ele vir de cometa. Tipo, se ele sabe que ele vai suapar, pro Delta, perdão, pro Delta, é porque o Jojo, ele é o dono da Jana, tá ligado? é difícil você ver uma Jana, você ver o Jojo na partida e não ele é a Jana, mas tudo bem. Como ele sabe que ele vai suapar, esse cometa, ele não tem efetividade para mim. O Pro Delta deveria ter pego gelinho para a Jana. Gelinho é muito bom, por causa do tornado dele, tá ligado? É muito, muito bom. Pode ser a Eri também, mas eu acho que o gelinho é mais efetivo. cometa não é muito bom quando está fazendo isso. Cara, a Torre do Top ela tem barricada, né? Barricada dura, tá ligado? Só que é uma Jinx, né? Né, mano? A Torre do Top ela é mais resistente porque tem o Fortify, não é isso? Eles demoraram muito para pegar a primeira Brick. Ué? Ah, legal o que o FNB fez. Legal, ele vai se matar para limpar Minion Wave. Mas não sei... Hum, pro Delta que catou a kill. A Torre Bot já caiu três barricadas enquanto a do Top uma e meia. Isso porque é uma Jinx. Cara, a Red, eu gostei de como eles estão jogando, papo retíssimo. Só que, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. muito bem jogado da Cade. Só que, cara, eu achei ruim o Diz Amis estar fazendo o campo dele. Ele é uma hell. Eu acho que ia ser mais efetivo o Diz Amis estar aqui no Top para tentar dar dive nesse Sion. e o Gigo ter pabote, mano. Se o Gigo der um RR na Minion Wave, ele limpa tudo. Eu acho que o Gigo está aqui para tancar o dive, né? É meio caquita. Era mais efetivo de exames estar aqui. Não é eles darem dive em quatro, guys. É para o Gigo ter pabote. Tinha duas Minion Waves aqui, ó. Fred mandou cinco reais. Salve, Minei. Você vai ver na primeira árvore o erro do recal do Diz Amis e o Aegis jogando bem parando. Isso atrasou tudo e fudeu todo o esquema do swap. Você vai ver aí. Vamos ver. Ó, agora tem uma Minion Wave chegando aqui. Izai e Rakan não, não divam esse Udir embaixo da torre. Então, se o Diz Amis ele está aqui para dar dive em três enquanto o Gigo tapa a bot, eu acho que ia ser mais efetivo, mano. Porque o Sion, para ele é o Orph fazer isso, ele se matar para pegar XP, tá vendo? Isso porque lidaram muito bem, viu? O Smile deixou uma trapzinha lá no pé dele. Daí ele morreu e ficou preso ainda. Nossa, Diz Amis muito Troll, cara. Meu Deus, Diz Amis, NA. Ele mata ainda a Rek'Sai? Nossa, matou. Mas não merecia não, hein? Ele tinha, mano, Rek'Sai gastou o túnel e o Flash, foca a Rek'Sai. Ele não, não precisava dar esse Flash W na Ari, não. Ele dava nessa Rek'Sai, tá ligado? Mas acabou que a bot lane inimiga estava com o tempo e ele cancelou dando outro W, né, aqui. Ele mataria igual, só que poderia ter sido melhor, entendeu? Nem precisava desse Flash dele. Mas tá valendo. Só poderia ter sido melhor mesmo, de fato. Mas como foi, foi de boa. Nossa, o Brance não, não comprou cu, mano. Que isso, Brance? Ele tá num, num meta de swap e ele não comprou cu. Cu é o melhor item, tá? Cu é o melhor item para swap. Melhor, 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 porque você esquipa, você não, você esquipa lane in phase, você vai lanear contra ninguém, é muito bom. Cu é muito bom. Falo seríssimo. Seríssimo, seríssimo. Abatedora. Abatedora. 4 min e 50 e o desame de não ter dado base? Eu sou hater disso. Muito hater. Peraí. num role swap, ele tá priorizando golem e galinha dele? Achei paia. Porque, tipo, ele, depois que ele matou a Ege Smith, ele não pega galinha. Ele não pega. Tipo, a galinha, eu até passaria um pano, na verdade. A galinha, ok. Porque é o segundo spawn da galinha, mas o golem jamais. Ele não faz esse golem. ele não faz esse golem. Tipo, o que que acontece? Ele nem precisa vir aqui para a parte de baixo. Por quê? A Minion Wave não tá batendo na torre. Ele só poderia vir pra cá pra defender o Deer. Mas a Minion Wave nem tá batendo na torre, tá vendo? Se essa Minion Wave estivesse aqui já, aí beleza. só que a Red ainda tá estacando e ele nem deu base. Em termos de swap, o macro, ele vale muito mais a pena do que o micro, tá ligado? O macro é o que, é o que gira. Então, você tá com o tempo na frente de back, você tá dentro do mapa, você tá fazendo uma play efetiva, é muito boa. Olha aí, ó, ele tá parado, tá vendo? Tipo, ele continua parado, literalmente parado, plantado lá no bot. Muito troll. O que ele tinha que ter feito aqui, e olha as larvas, 5 minutos e 20. Isso daqui foi a play que o guerreiro do Donate avisou. Ele trollou no back dele, mas o erro não tá no back, tá no golem. O golem que direcionou ele a esse erro, entendeu? O erro dele começou quando ele matou esse cara. E ele foi pra parte de baixo. Ele não precisava. Tipo assim, eu, particularmente, não gosto que Hell faça golem. Não gosto. Eu acho que o golem, ele atrasa muito o jogo do time da Hell, sabe? O nível 6 da Hell é um nível 6 bom, mas o nível 3 dela, em diante, adiante, já é muito bom também, entendeu? Tipo, o EWQ dela é muito forte. É muito forte. Então ela não precisa priorizar tanto assim o nível 6 dela. Por exemplo, o Havaí é uma merda no 3, mas Goda no 6. A Hell é Goda, é Godinha no 3 e Goda no 6, entendeu? Então ele fazer golem, já, eu sou hater disso, então não tem pra quê. Ainda mais numa parada de swap, mas tudo bem. Era só ele dar base e estar top quando as vaste larvas forem nascer. agora tá totalmente atrasado e olha o Sion. Pegou toda a Minion Wave do top. Se ele estivesse top, ele também mataria esse Sion. Sion tava nível 3, Jinx 4 e Hell 5. Ele estaria 4 a Hell se ele estivesse top. Mas eles divavam suave. bem executado isso daqui, hein, mano? Nossa, mas o Gigo foi uma batata, né? O Gigo não morria aqui. Nossa, o Gigo 2 de QI aqui, mano. Que porra ele fez, cara? É porque a câmera não pegou, mas o Brance tá cacetando ele aqui, ó. Tipo, o fato dele ter usado o R dele com a Fúria fez ele morrer. Se ele guarda o R dele pra usar com não o R, né? A passiva pra usar o W caso ele tome dive ia ser muito forte, entendeu? Ele ter usado R e R e matou ele. Se ele usa se ele fica segurando e dá W, W ele matava. Vai estilarva totalmente atrasada. Um Sion pegando Minion Wave top. É, a Cade não fez muito bem esse swap não, viu, pai? O top está na vantagem, o bot está na vantagem. Nossa, mas o Brance trollou muito não comprando a batedora. Que isso, cara? Como que ninguém avisa isso para ele, guys? Isso não existe. Era, tipo, mandatório ele comprar a batedora. Não existe ele não comprar a batedora. Burrence total, total, total. ele ia ficar muito na frente, exatamente. Vocês entendem que essa vantagem de gold que o Brance tem, como é jogo competitivo, não deve abrir muito, né? Vai ficar assim, a vantagemzinha de 300 para ele, de 200, por aí, mediante as coisas forem acontecendo dentro do jogo. Só que essa vantagem aqui ele não tem, porque um tem a batedora e o outro não. de zamis andando junto com o bot. Legal isso daqui, tá? Eu gosto. Nossa, isso daqui é uma play linda. De zamis tem três campos ups parte de baixo, mas ele pegou seis. Qual que é a efetividade da Hell ter o head para uma fight? Baixíssima. A mesma coisa, galinha, golem, etc. Ele esquipa todos os campos dele para dar prioridade para a bot lane dele, limpa o ward, garante o scuttle, taca pozinho, pega o tracking da Hexai, sabem que ela está na parte de cima e controla toda a parte de baixo. Isso é uma play inteligente. Isso, para mim, me convence. Isso é uma play muito boa de jungle. por quê? O automático de jungle BR é o quê? Fazer o clear. Ele faz o clear no modo automático dele. Só que reparem, isso daqui é uma play jogada. Por quê? Ele tem três campos bot, nesse caso, Hexai é um pedaço de bosta, então ela pode fazer o que ela quiser, a Hell, no caso, porque Hexai não faz nada. É uma Hell de pós-choque, uma Janna e uma Jinx. O que essa Hexai faz nesse jogo? Nada. Nada. Eu não vi esse game, estou vendo agora, porque eu estava dormindo, mas eu sei que essa Hexai foi um pedaço de bosta. Giva os três campos e faz todo o controle aqui da parte de baixo. Isso é uma jogada bonita, mano. Porém, Giga o troll, mais uma vez. Totalmente troll. O jungle dele chega aqui, taca pozinho, sabe que a Hexai não está pela parte de baixo, tá ligado? porque ele controlou tudo aqui, é injogável para a Hexai nesse ponto, ela só pode estar top. Não precisava disso. Não precisava disso. Definitivamente. O Gigo é muito greedy, tá ligado? Ele está sendo muito greedy, mano. Tipo, a mesma coisa com o RR, ele usando o RR na Minion Wave, agora, não tem pra quê. Pra que fazer isso? tipo, olha como está o minimapa dele, bot. Guys, detalhe, dois minutos se passaram, Dizamis ainda não pegou o campo dele da parte de baixo e está dando um gank bot e matou. Esse já foi o melhor jungle do split, esse foi o melhor jogo do Dizamis jungle nesse split. I'm not kidding. I'm not kidding. Isso foi lindo. Isso foi lindo. Tipo, isso me convence, tá ligado? Isso me convence. Cara, você não entenda que qualquer outro jungle faria os três campos, né? Eu não estou brincando. Qualquer outro jungle faria os três campos. Os três, os três. Não, eu não. Eu não. Eu daria o gank bot. Até porque quem está na minha bot lane é baiano, né? Se eu não não gankar, o Lord Farquaar vem putíssimo. Sério mesmo. Isso daqui é muito bonito. O que vocês estão achando aí, cabeça vermelha? Isso convence vocês ou eu estou lunático? O croc faria isso sim, gente. Mas eu não conto o croc, né? O croc é a exceção. Ele não é jungle, ele está acima. Tá? Muito bonito. Só que o holy swap dessa cage não foi muito bom, tá? É que eles jogaram muito melhor depois, né? Nossa, o Aegis ele vai fazer quebra passos. Puta que pariu. O Seal, o Seal não, o Sisi chorando e se revirando no túmulo dele agora vendo essa gameplay exausta de Rek'Sai. Jungle de conquistador contra Ujir, Hel, Orianna, Jinx e Janna. Ó, está tendo uma fight. Vamos ver quanto auto-ataque a Rek'Sai vai dar? Ó, pra crocar o Conqueror. Um Qzinho, um E, foi bugado, W, um auto-ataque, dois auto-ataques, morreu. Agora eu te pergunto, se ele crocasse o pós-choque dando W aqui agora, ó, W, pós-choque. Hum, eu acho que ele sairia vivo. É. E detalhe, é Zaya, Hakan, Ari, tá ligado? O que que essa Tia Mate e esse Fago aqui fez para ele? Nada. Absolutamente nada. O Sisi foi o melhor jungler a jogar de Rek'Sai dentro do Sabelon. E possivelmente vai continuar sendo por muito tempo, porque eu acho que o croc ele não vai ter interesse em picar Rek'Sai. Croc gosta de parada mais game change, tá ligado? Sejuani. Chet Minerva já reagiu ao conteúdo da Pengomes? Já sim, dog, tá lá no canal de Cortens. Corre lá. O Prodelta, ele joga bem de Jana. Prodelta, Jojo, e tem mais um suporte do CBLOL que é bom de Jana. Não me lembro qual. Eu achei muito bacana essa Jana, de verdade. o CIL, ele me surpreende cada vez mais, mano. Prodelta, guys, é um fato que ele tem problema de champion pull, tá ligado? Só que é só adaptar a pull dele. Não precisa dar Heimer ou Ash que é coisas mais agressivas que ele precisa ser proativo. Mas a Janinha, ele tem a Janinha, tá ligado? Então, mandou muito bem. Vamos ver a fight. Smiley não tem ult, redenção. Detalhe, olha só, guys, adivinha quem fechou o cu e tá com mais gold que o AD Carry inimigo? Palpites. Nossa Senhora. É. Burrice, né? Do, do Brance não ter comprado o cu. Cara, a Cade pode vencer amanhã contra a Pain nessa inversão, guys. Nessa inversão. Provavelmente, a Cade não treinou muita inversão. A Cade não, perdão, a Pain. Porque a Pain não tem interesse de fazer inversão. O forte deles é jogar botlane de Jananão, de Ash, Varus, Kalista, essas coisas. Então, eles não têm pretensão de suapar, tá ligado? se a Pain, mano, se eu sou a Cade agora, o meu descanso de hoje é só jogando contra o Academy e fazendo o melhor swap do mundo. Tipo assim, mano, puta merda. Jeff mandou 15 reais. Opa, obrigado. E a final da Load contra a Cade? Será que vai ser a mesma coisa se fosse contra a Pine? No máximo, 3x1. Mano, eu acho que o time que for para a final contra a Load perde, isso é um fato. Perde legal. Comentário removido por determinação do ministro Alexandre de Moraes que é isso aí. É true? Não, né? Acho que é fic, né? Copy pasta? Mas, guys, a Cade tem o time do Academy à disposição deles. Tropa das Dreludas mandou 5 reais. Pode falar. Boa noite, Pitico. Tudo bem? Sei que não tem nada a ver com LOL, mas você está assistindo X-Men 97? Não. Esta simplesmente perfeito fica a indicação. Te amo. X-Men 97? Não, mas posso ver. É, então, guys, o que que acontece? Eu só quis ver até o role swap. A Cade não fez muito bem o role swap, mas também teve muito mérito da Red, tá? A Red mandou muito bem nesse role swap. Não foi só demérito da Cade, a Red veio preparada. Estava com a Zaya, estava com o Sion, o Sion estava no top, ele morreu, tá ligado? Ele farmou, ele catou XP, o Guigo deu umas troladinhas, foi um mérito de ambos os times ali. Só que, como eu estava falando, a Cade tem o time do Academy, tem o time do Academy à disposição deles. Vocês entendem isso, né? O Sion pode falar, olha, time do Academy, eu quero vocês hoje, a noite inteira, treinando 10 jogos com a gente. O Joko, ele fazia uma coisa, tempos atrás, método de treino, que era muito efetivo. Quando você tem 10 jogadores formando 2 times, o que você pode fazer? Olha, vamos treinar até os 10 minutos. Depois, quita e dá FF. O macro dessa Cade é bom. Não é o melhor do CBLOL, mas é bom. Então, eles não precisam ir até o mid-late game toda hora, entendeu? Então, eles treinam todos os jogos até os 15 minutos. Isso é muito bom, tá ligado? Com você falando assim, e parece que a Pain não vai treinar nada hoje, pô? Não, Dog, é porque eu estou vendo a ótica da Cade somente, entendeu? A Pain também tem os corres deles. A Pain precisa também treinar Roll e Swap, porque a Cade vai dar. A Cade vai dar Roll e Swap, vocês entendem isso, né? O melhor momento deles é tirando o Smiley pro Delta do bot, que mesmo evoluindo, ainda são piores do que Titã e Kuri. é porque Titã e Kuri tem um estilo que é totalmente efetivo contra Smiley pro Delta, entendeu? Então, eles tiram a bot lane deles da parte de baixo, suapam pra parte de cima e fazem isso acontecer, tendo o melhor Roll e Swap do CBLOL. A Cade tem o potencial de ter o melhor Roll e Swap do CBLOL. Vocês entendem isso, né? E eles mandaram bem aqui, é porque a Red respondeu bem também, entendeu? E o Desame estrolou. Eu estou colocando muita expectativa na série de amanhã, vai ser jogão. Mano, quais são os melhores piques para inversão? Vamos começar pela bot lane. Jinx é a melhor de todas. Eu não sei se suporte maguinho é muito bom para a sua pá, porque daí ele não pega Demolish, né? Tristana é muito bom. Não, Catelyn é péssimo. Tristana é muito bom. Jinx é muito boa. Esses dois são os dois melhores. Esses dois são os dois melhores. Brown é bom para dar o dive, né? O Brown chega, dá um auto-ataque que sai para tancar, né? Ele sai, fica longe assim, fica dentro do agro, mas longe para um passinho ali perder o agro. Brown era muito bom. Zigx é bom, guys, mas o Zigx, será que o Smiley pega? Acho que não, mano. Acho que não. mas tá aí, tá aí. A queijo se preparando hoje contra Infinitado contra a PEN amanhã no role swap vai ser uma coisa de louco. Vai ser, e eu cravo.